A bola não para na Liga Nacional de Futsal 2019. Na TV Brasil, tinha repriso de um jogão de futsal. Tô jogando de bola, não pode perder, então. O encontro dos dois campeões aí nacionais. Joinville e Pato Futsal. Foi um jogo muito difícil, tanto na equipe o Pato foi campeão naquele ano. Domingo, 11 da manhã, na TV Brasil.